Música Governo Fajetrator do Agricultor Síria e o município Ritu, atua a sua produção Aihã e Rêlaran. A sua produção Aihã e Rêlaran é uma política importante que o governo disse durante o mandato Tinalima. Tamba, governo decidiu o que faz retratou para o povo agricultor síria e o município Ritu, atua a sua produção Aihã e Rêlaran. A sua produção Aihã e Rêlaran, no Nê Bêlerê 2, produto e importação Rússia Rêlaran. Diretor Geral da Agricultura, atua a questão Aihã foi no encontro ao presidente da autora do município Sanecim Tolo e ao salão Ministério da Agricultura Peixes Comoro Terça. Primeiro, Tolo Bairro Mantuto, Lima Bairro Manufari, Tolo Bairro Ainaru, o resto agora, Biqueque Itaforrat, Baona, Balcau Nenian, Tolo Bateona, Orsec, Consegue Luritana, Cobalima, Nia Hatba, depois o resto, a distribuição Bairro Ida Ida Bairro, município Navema Ká, minha potência, né, Nessang Likisá, Ermera, Aileu, Siracayetan, Ida Ida. Não no governo nenhum, que a saia de produção, a mola que tinha em Lima e Nihoto, atinge 70% do uso por tarjeto, né, 50 mil hectares. Então, a distribuição de equipamentos agrícolas, ansa-tractor, máquina-baco-hare, máquina-coa-hare, ofini, mina, mantenência, né, mesmo, que é suficiente, apoio, subsídio gratuito, né, na Tarná, em Cira, a espera que a tabela, que tinha em Lima e Nihoto, ela atinge 70% do uso lá no Nihoto. Controla o ministério, mantém-se Itamakhalo, mina, Itamaká, apoio, depois, excelente ministro, trator, entrega, vai, presidente da autoridade, Maghalo, gestão. Presidente e autoridade do município Manufaio, Luiz Marçal da Costa Tavares, informa, município refere-se em uma trator Lima, o seu governo, onde facilita o povo agricultor, Sira, Atuhalo, Tosh, no Nátaro. Há, tá, mantém-se, o trator, Sano e Singuado, mas, veja, a, iha, liuba, anterior, ita, retang, trator, a, turnulure, cencia, né, rito, não será o suficiente, andam, ita, precisa, tá, mas, veja, anuim, ita, usá-la, e, buat, neve, maquia, ita, la, vele, renta, ou, incompleta, queresmo, kita, fein, halo, serviço, mas, veja, ida, neve, maquia, ita, aproveita-la, atu-nei, ita, vele, atu-dule, serviço, baro, e, cara, aqui, a, pode deixar, um, saia, colheita, e, ter, for, o resultado, neve, dia, tê, vele, usá-la, atu-nei, Dadao, ne, município, Manufa, iha, nata, rektare, rehun, urua, resin, maibê, agricultor, sira, usa, dedo, prosento, lima, nolo, usirai, rektare, rehun, urua, resin, ne, hodihalo, Tosh, no Nátaro. Abraão Amaral, Xiemen.